É o seguinte galera, hoje nesse vídeo eu quero estar upando o meu time aqui, mais um de classificação aqui no meu Tony Cross Eu upei ele aqui ao GR100 aqui e agora eu quero subir a classificação dele aqui então Mas antes galera, eu queria aqui uma dica de vocês, quem que eu coloco no lugar aqui do Kimishi e no lugar aqui do Naigolan Eu preciso de um lateral direito aí né, e um MC né Então vamos aqui então treinar aqui e subir a classificação aqui do meu Tony Cross aqui pra mais um de classificação né Ele não tem classificação ainda pra ficar muito top né, depois se eu quiser posso jogar ele em cima de outro jogador de boas Então vamos ver aqui, eu tenho aqui pra mim usar aqui a duplicata do Clowny Claws né, acho que eu paguei muito caro nessa duplicata dele E também eu upei esse jogador aqui até R$9,5 Eu tenho aqui o som, mas não vou usar ele E vamos ver aqui então, eu preciso comprar aqui um GR90 básico, eu esqueci de comprar Vamos então aqui ao mercado e comprar esse GR90 né Ó, tava aqui pesquisando o Tony Cross, vamos reiniciar aqui Vou botar aqui GR90 Vamos aqui em posições, colocar aqui posições do meio de campo né Aí vamos colocar aqui um preço, acho que por R$3.000.000 será que acha? Vou colocar R$3.100.000 para garantir Então tá aí né, R$3.100.000 ó Tem um aqui, ó, achei um aqui por bem baratinho R$2.929.000 Bem barato mesmo hein Então, mas, nossa, um ali tava por R$1.700.000 Porra, por que que eu não vim antes nesse mercado? Mas, tá nada Então, vamos tentar aqui estalpando aqui agora o meu Tony Cross Pra mais um de classificação Vamos aqui em treinar Então, o meu time tá R$116.000 Aí eu subindo aqui pra R$117.000 aí Mais um aumento aqui no meu time, né? Vai ficar muito bom, né? E aí ó, agora completo, né? Temos aqui o som aí, né? Pra mim usar também, se eu quiser usar Mas não vou usar ele, né? Lógico que não, o cara é muito bom, né? Vamos colocar então aí a minha primeira classificação No meu Tony Cross, né? Vamos estar upando aí Então, agora meu Tony Cross tem classificação aí de mais um, né? Muito bom, né? Então, é isso aí, guisada Como vocês podem ver, ó A cartinha dele ficou insana mesmo, hein? Olha, ficou bugado, mano R$116.000 de Geo ainda Não, é mais Aqui, ó, R$117.000 aí, ó Vamos selecionar aqui então, novamente aqui Aí, agora sim, hein? R$117.000 de Geo já aí, né? Eu posso estar botando muitos jogadores ainda Que subir com a classificação Ainda tem que trocar aqui o Kimishi e o Nagolan Por isso que eu preciso de vocês, guisada Assim que eu conseguir trocar aqui o Kimishi e o Nagolan Pegar outros MC Eu vou upar os MC até Gersen Aí sim, eu acho que eu consigo chegar aí A 119 Depois bota o classificação e vai ir pra 120 Aí sim, vai ficar muito bom Então, eu colocando essa formação aqui com o som O meu time ainda fica 117 Muito bom, né? Só que daí, o meu Tony Cross vai com o MC Na posição MD Aí fica totalmente errado Vou deixar essa daqui por enquanto Eu só preciso trocar aqui mesmo O Nagolan e o Kimishi Então, olha Posso usar o som pra subir a classificação aqui O próximo, né? Mas acho que não Não vale a pena não, né? Eu vou ver o que eu vou fazer com esse som aqui ainda Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou aí, comenta, compartilha Vou ficando por aqui Um forte abraço e fui! Um forte abraço e fui! Um forte abraço e fui! Um forte abraço e fui!